O Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações que discutem o uso do amianto branco no Brasil. A repórter Carolina Chaves acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Carolina. Boa noite William. Os ministros começaram a analisar duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a competência dos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo para legislar sobre o uso do amianto nos estados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayris Brito, é relator da ação que questiona a lei do Rio Grande do Sul e considerou constitucional. Já o ministro Marco Aurélio julgou a ação de sua relatoria procedente. Vamos ver agora na reportagem como foi a primeira parte da sessão plenária de hoje. Os ministros do Supremo iniciaram o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam leis estaduais de São Paulo e Rio Grande do Sul que dispõe sobre a proibição do uso, comercialização e transporte do amianto nos estados. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria alega que é a União e não os estados que tem competência para legislar sobre o assunto. O Supremo tem várias ações que questionam o uso e o transporte do amianto no país. Por isso, o ministro Marco Aurélio convocou uma audiência pública realizada em agosto para analisar, no ponto de vista científico, sobre a possibilidade do uso seguro da crisotila. Ele é relator de uma das ações e a outra de relatoria do presidente e ministro Ayris Brito. Após a leitura dos relatórios dos ministros, foi a vez das sustentações orais. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria defendeu que as leis questionadas afrontam a lei federal que aceita o uso do amianto branco, desde que respeitadas algumas condições. É evidente que no campo da legislação suplementar, é possível que o estado edite uma lei atendendo as circunstâncias daquele estado, criando, por exemplo, uma reserva em algum lugar. Mas aqui no caso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no caso? Simplesmente a lei federal diz que pode, e a lei estadual diz que não pode. Quer dizer, a lei estadual aqui afronta diretamente a lei federal. Para o procurador do estado de São Paulo, as leis não afrontam a lei federal. Ele explicou que a proibição é a única forma de evitar maiores danos à população. A legislação do estado de São Paulo atende não apenas ao princípio da precaução, mas também à proporcionalidade em sentido estrito, nas suas três vertentes. Ou seja, é o meio necessário, porque não há uma outra forma de evitar os riscos decorrentes da exposição do amianto. É um meio adequado, porque aqui o objetivo é de evitar doenças e malefícios. Os benefícios, e não apenas os benefícios de ordem econômica, advindos da proibição do amianto, superam em muitos os custos decorrentes da sua proibição. No início da sessão desta quarta-feira, os ministros começaram a analisar uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Democratas contra o governo do Rio Grande do Sul e Assembleia Legislativa do Estado. O partido alegou que a lei estadual que dispõe sobre a utilização de programas de informática pelo governo local, afronta a Constituição Federal, porque a lei dá preferência a licitações e contratações de sistemas e equipamentos chamados de programas livres, que não têm custos adicionais. O relator, ministro presidente Ayres Brito, negou o pedido no mesmo sentido manifestado pelo Ministério Público e pela Advocacia Geral da União, sob o argumento de que a lei rege apenas assuntos peculiares ao Estado sem contrariar a norma geral e ainda incentiva o desenvolvimento tecnológico do país. A lei em causa não ofende os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade, nem desequilibra o processo licitatório. Todos os que hajam desenvolvido um software e que tenham interesse em contratar com a administração pública podem concorrer em igualdade de condições, sem que a preferência por um programa livre constitua obstáculo. Mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Fux.